Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros Calçados para toda a família. Ricardo Creff, coordenador da Costa da Lagoa aqui do IRGA. É isso né Ricardo? Está terminando esse quarto dia do campo, essa parceria da família Eckert com o IRGA. Qual é o balanço que já se pode fazer? Foi um sucesso, já se sabe, mas qual é o balanço que tu faz nesse quarto encontro? Essa parceria vem de anos já né, o Arnaldo e a família junto com o Delmar e a Gorizada já são parceiros do IRGA há anos já né. Então nós temos uma produção, eles tem uma produção de sementes com as quais nós somos certificadores. O IRGA é a entidade certificadora da produção de sementes. E a gente observa que ano a ano vem evoluindo e vem melhorando a qualidade das sementes do Arnaldo e da família toda. E o sistema de produção deles é muito consolidado. Então até brinquei conversando com eles antes quanto a soja né, que consolida em função dessa rotação de culturas. Extremamente profissional, extremamente bem organizada, profissional, um exemplo de empresa familiar a ser observado né. Então, e o IRGA é parceiro, tem que estar presente nesses momentos do grupo Eckert né. Se observava ali, eu estive conversando com vários agricultores, que tem agricultor aqui de todo tamanho. Tem um pequeno agricultor, o maior, o grande empresário também estava aqui presente. E o IRGA tem, auxilia todo esse tipo de agricultor e todo tipo de plantador independente do tamanho da lavoura. O nosso intuito como instituição é atender todo tipo de produtor né, e é uma gama muito grande, tanto tamanho quanto sistema de plantio, quanto tipo de arroz ele planta, como nós temos aqui próximo o pessoal de sentinela com cultivar de grão curto. A gente está buscando cada vez ter mais conhecimento em cima disso, ver os mercados que existem. Mas o que eu vejo que o mais importante é cada vez mais nós entendermos que, independente do tamanho, é a visão de negócio. Então, o que nós precisamos é que todo mundo precisa é a visão do negócio, agricultura. Em função disso, ele pode ter uma parte de pecuária, ele pode se envolver mais com outra atividade, mas ele tem que entender a atividade como negócio. E aí, o tamanho é o tamanho que ele consegue gerenciar, que ele domine o negócio né. É que a bem da verdade terminou aquele agricultor que não seja um empresário. Hoje o cara tem que ter essa visão de negócio, tu fala como uma empresa, independente do tamanho da lavoura, tu tem que enxergar a tua pequena lavoura, que seja como uma empresa. Essa é a visão né Ricardo. É assim, a gente atua na região que começa em São Lourenço e a gente vem atendendo. Nós temos escritórios, escritórios em todos os municípios, em cinco municípios da nossa regional. E todo município orizícola atende, é atendido por um técnico do IRGA. Não especificamente o dia inteiro ali, mas a gente tem que buscar cada vez mais isso. A visão do negócio e o que se quer é que se tenha essa troca. Digamos, não aguardem que o IRGA procure eles. Vamos fazer uma relação de troca, uma relação que todos ganham. O que se busca é isso, que o produtor tenha liberdade. Hoje com o telefone de celular é uma barbada. De qualquer lugar, tu vai lá, liga, no questiono nós temos capacidade de resolver uma série de questionamentos. O que o escritório local não consegue atender, ele tem como buscar informação junto a nossa pesquisa, junto a outras instâncias. Então nós temos como auxiliá-los de alguma forma. E a troca é fundamental, porque a nossa pesquisa é baseada no que acontece no campo. Então nós temos que estar no campo, observando o que está acontecendo, relatar isso para as nossas entidades de pesquisa, para que a gente tenha toda a cadeia. E isso é o bacana do IRGA. Nós somos a única empresa pública do Estado que tem essa relação de pesquisa, pesquisa crua, que vai lá no âmbito da questão, até a extensão chegar na ponta a qual é a finalidade da pesquisa. Então não atender o produtor e atender a cadeia, a urizícola como um todo. Então é essa a ideia, é essa a ligação. E hoje não se admite mais o plantio sem a tecnologia, sem a ciência por trás de tudo, né? Até as coisas mais simples tem ciência, né? Isso que é interessante, né? A ciência não passa por ter um sistema acompanhado por GPS, não passa por ter um sistema de uma máquina extremamente cara, né? O que passa é nós utilizarmos as ferramentas que existem para se produzir eficientemente bem. E o que a gente tem preconizado? Nós temos alguns projetos institucionais que são fundamentais, né? Que buscam a excelência da lavoura. Um é um projeto de soja em rotação com arroz, o projeto 10+, mas não tem nada demais com isso. Existe fazer a coisa bem feita, na hora certa, para extrair o máximo daquilo que se aplica na lavoura, né? Então de nada adianta tu fazer uma coisa na hora errada. É que nem um remédio ou uma manutenção de um veículo, quando é feito fora do horário, tu gasta igual, né? E tu não tem o resultado. Então o que se busca com a nossa atividade é que o produtor tenha cada vez mais ciência. Mesmo que, ah, eu estou com um problema aqui. Tchê, mas agora chegou a hora de fazer tal troço. Tem que ser feito. Se tu fizer, nós temos informações muito consolidadas, digamos, do atraso da entrada de água, o que que acarreta isso? Pô, é dois sacos de arroz por dia, depois de quatro folhas de arroz. Isso está consolidado, nós sabemos isso. Não entende? Então é inconcebível que tu vá atrasar um manejo, que tu vai perder dinheiro. Tu vai gastar igual. Eu vou controlar a planta daninha e vou controlar quando a planta não está no momento certo. Vou colocar o fertilizante na hora errada, tu vai gastar e não vai ter o retorno. Aí, pô, eu gastei um monte e não ganhei. Na hora certa, na dose certa, nas condições certas. Como tudo na vida que a gente faz, né? E nós estamos aqui para quase chatear o produtor nesse sentido de tentar levar aquilo que a nossa pesquisa tem consolidada e a gente tem, com o nosso projeto 10, a gente tem isso bem consolidado, né? Ricardo, te agradeço a atenção aí. E parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo trabalho do IRGA, que vocês desenvolvem há tantos anos. Muito obrigado. A gente, cada vez mais, quer chegar ao nosso objetivo, que é o produtor. Então, nós temos que usar todos os canais, todos os meios que são possíveis, né? Nós irmos de um em um, às vezes, a gente não consegue, né? Então, a gente quer utilizar, a gente quer ser parceiro de todos os órgãos que têm condições de divulgar. E nós temos uma atividade, que eu acho que é legal citar, que são nossos roteiros técnicos, né? Não só os dias de campo, que são eventos maiores, mas nós temos vários roteiros técnicos que a gente convida o produtor. Às vezes, o produtor não entende bem o que é aquilo, mas é o momento certo de fazer as coisas. Lá na lavoura. Não é palestra, não é no slide, não é no banner, né? É lá olhar a planta, entender o que está acontecendo lá e é ali que nós queremos conversar e que o produtor vá conosco naquele momento lá. Estamos à disposição para atender tudo o que for necessário. Eu sei que esse dia de campo foi uma ideia, primeiramente, até nossa, inserida na família Eckert, né? Devido à nossa qualidade que tínhamos nas sementes apresentadas e todo o portfólio que eles têm, que eles trabalham hoje em dia. E aí, há quatro anos atrás, logo entrando no IRGA, aqui na instituição, um pouco me ambientando ainda, né? Com toda a situação, com os produtores em geral, cheguei, como a gente já tinha dos outros sementeiros de toda a nossa planilha costeira interna e região, os dias de campo, e nós aqui não tínhamos, né, este evento. Então, aí, conversei com o senhor Arnaldo, cheguei, plantei uma sementinha nele ali pelo escritório, combinei com ele, e disse, senhor Arnaldo, está na hora de nós começar a divulgar, né? A gente tem um produto aqui, nós precisamos de mais eventos para divulgar os maneiros, as tecnologias que o IRGA preconiza, então, está na hora de nós pensarmos em fazer um dia de campo nosso aqui em Tapes, né? E aí, ele mais que prontamente pegou o celular e ligou para o Fábio, que é o filho do Delmar, irmão dele, sobrinho dele, e prontamente o Fábio se prontificou a fazer o dia de campo, e aí, com essa semente plantada, hoje se consolidou em quatro encontros, nos quais não baixou de 100 produtores, sempre o nosso público, né? Então, é um evento muito bom, onde a gente pode colocar as técnicas do IRGA, as empresas que também auxiliam a família Eckert, têm a oportunidade de divulgar os seus produtos, os seus manejos e portfólios, então, é muito importante esse dia de campo, onde aproxima os produtores, o pessoal que está com o pé no barro, que está na lavoura, aproxima do manejo das instituições, do IRGA, das empresas, que sempre prezam pelo bem comum e pela produtividade da lavoura. E a família Eckert, na região, é um modelo para todo mundo, para todo o agronegócio, não é isso, Rodinello? Aqui na nossa região, eles são um modelo nem tanto apenas pela área que plantam, como também pelas condições que eles têm de família conduzindo um negócio, a sucessão familiar, a gestão que eles aplicam na propriedade deles, bem como eles ilustram, na nossa região, um cenário de todas as outras propriedades que a gente vê. Eles são pouco proprietários de terra, não são proprietários, dá para dizer que não são, porque pela área que plantam, mas eles têm um pedaço muito pequeno de terra própria e praticamente 65, 70% das áreas deles são áreas arrendadas. Então, eles mostram, num panorama, que também dá para produzir e conduzir bem atividades, plantando áreas maiores, em áreas num produtor com cenário parecido com o da nossa região e conduzindo uma agricultura tecnicamente familiar, falando que todos eles, os irmãos e filhos, que conduzem esse negócio e levam esse negócio para frente. Ok, muito obrigado e parabéns pelo trabalho do IRGA aí na região e todo o Estado. Obrigado, eu quero também deixar aqui, agradecer a vocês, a empresa de um modo geral, vocês da TV Lagoa, estão sempre presentes conosco aqui, divulgando o nosso trabalho. A qualquer momento que a gente tenha alguma novidade, a gente chama vocês também, vocês estão à disposição. Então, eu quero dizer que o poder da imprensa aqui da nossa região também é do agro, porque também faz parte de divulgar as técnicas para que todos vão bem e todos consigam se beneficiar com o que tem hoje no mercado. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.